Agora eu vou trazer, já já, vou trazer, agora é daqui a pouquinho, um colega nosso que eu admiro demais, mas eu sempre vejo ele na tela, dificilmente eu vejo ele ao vivo, né? Hoje eu vou tê-lo aqui ao vivo no estúdio, um dos heróis da informação, do jornalismo, da busca de informação correta, na verdade, no dia a dia do jornalismo do SBT. É uma reportagem exclusiva, é uma reportagem exclusiva. O repórter Jackson Silva, nosso colega, ficou encurralado junto com policiais militares em pleno complexo da penha. Ele precisou se jogar no chão e ficar abrigado no meio do fogo cruzado. Para você entender, antes de eu trazer aqui esse colega, vamos ver a reportagem. Roda que eu quero ver! A nossa equipe ficou literalmente no meio do fogo cruzado. Quando a situação parecia estar mais tranquila, os traficantes voltaram a atacar e novamente a nossa equipe teve que se proteger. Eu deitei no chão e, enquanto isso, o Pedro Mota está abrigado em um poste logo à frente. E os policiais estão aqui atrás desse outro poste se abrigando. E a nossa equipe aguardando mais PM chegar e mais policiais do BOPE para sair do local. As cenas de terror foram no acesso ao complexo da penha, zona norte do Rio. Gente, é o seguinte, o outro policial está aqui atrás dando apoio à nossa equipe de reportagem, enquanto o outro PM está se abrigando naquele poste. E mais à frente, tem barricadas em chamas que os bandidos colocaram para impedir o avanço da tropa. A tropa revida! Intensa troca de tiros no complexo da penha. A troca de tiros aconteceu na rua Aimoré, um dos acessos ao Morro da Penha. Os tiros não paravam. No momento em que a viatura chegava em outro ponto da comunidade, os traficantes voltaram a atacar. Foram mais de 40 minutos de intensa troca de tiros. Durante o confronto, granadas também foram lançadas pelos traficantes. Agora foi esse cenário. O chumadinho do Le Márcio estando aqui do complexo da penha. Olha só, a punição. Está ali posicionado. Já nesse momento, acaba de ficar. A equipe de reportagem vem com o cuidado. Enquanto isso, o estoque canto continua ativando. Fui obrigado a rastejar até o caveirão do copo. O helicóptero da polícia militar sobrevoava a região, em meio ao ataque de traficantes. Outros policiais militares seguiam por terra e também enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. No meio do caminho, uma seteira usada pelos criminosos como proteção. As cenas da guerra marcaram a nossa história, uma imagem difícil de esquecer. Meu Deus do céu, vocês viram isso? Eu acredito que eu vi, eu vi tudo isso aí acontecendo. Oito horas da manhã, hoje, eu estava na Rádio Tupi e o repórter da Tupi, o Ciro Neves, estava falando por telefone comigo, atualizando os confrontos que aconteciam no Morro da Fé e no Complexo da Penha. E aqui no SBT, o jornalismo em ação, quem estava lá, mas ao vivo, nessa situação que vocês viram, foi o repórter Jackson Silva, que está comigo. Por favor, Jackson, deixa eu receber você. Rio de Janeiro, esse Jackson Silva. Olá, Clóvis. Deixa eu ver, dá uma voltinha, vê se não está furado. Está tranquilo, gente. Não acertaram nada em você, não. Está bem? Graças a Deus. Está bem? Graças a Deus. Você estava de colete à prova de bala? Você sabe que eu clamei o nome de Deus no momento do tiroteio. Eu falei, meu Deus, nos ajude. Essa é a hora mesmo. Essa é a hora. Você é verdade que já fez treinamento para as situações de comércio, porque você faz muita matéria desse tipo? O Exército ajudou muita gente, tá? Agora, só falando, Clóvis, como é que aconteceu, tá? Às 8 horas da manhã, nossa equipe saiu daqui, da redação. Olha aqui, a cena, você aparecendo aí, vamos lá. Já com colete à prova de balas, ligando para as fontes, para saber onde estavam. Você já sai daqui com colete, né? Já com colete, tá? E aí, eu liguei para o Jadson, que é um repórter cinematográfico. Já estava do outro lado, em ponto estratégico. Ele fez o momento em que o helicóptero sobrevoava a região. Os traficantes no morro atiravam contra o helicóptero da Polícia Militar. Quando a situação parecia estar mais tranquila, nós fomos para a rua Aimoré. Eu e Pedro Mota. Já no acesso da comunidade, não? No acesso, não. Na rua principal, aqui, exatamente aqui. Gente, imagina só. Uma rua principal, fomos lá para retirar barricadas. Onde só pode ser... Aquele ali é um policial, né? Que está escudido ali. Policial, exatamente. Olha só a situação de vocês. Olha só. Olha aqui, ó. Ele aqui, imprensa. Esse é o Jackson. Esse é o nosso Jack, o Jackson Silva. E o policial, assim, escondendo atrás daquele pilar... Do poste. É, tem um poste ali. E ele está num cantinho que deu ali na... Olha só. Isso aí, Cris. O Cris é muito bom, né? Olha aqui, ó. Olha o policial, né? Para você ver que era iminente o perigo. Você não estava exagerando aqui, ó. Aqui estava. Você, lá o policial. Olha que situação, gente. E aí? Continua, Jackson. Olha só. Esse carro aqui, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Esse carro ficou no meio da rua. Aí a única forma que eu tive de me proteger foi jogar no chão. Me lancei no chão, perto dessas barricadas. E aí tive que me arrastar, porque eu estava no meio do carro. A gente aprendeu que tem que se esconder aqui na roda. Nessa roda que era a única forma de proteção. Pra bala de fuzil e tal, né? Exatamente. Dizem que é o motor e as rodas, né? Exatamente isso. As duas possibilidades. Os traficantes que estavam na contenção atiraram com pistolas. Mas logo em seguida os policiais revidaram. E lá em cima tinham 50 traficantes atirando também contra os policiais. 50 traficantes. Detalhe, Clóvis, eles queriam descer. Nessa hora o policial ligou para o POP e pediu socorro. Esse caveirão que está ali estacionado, já estava quando vocês chegaram? Já estava, já estava. Depois, mais três caveirões chegaram. Foi nessa hora que eu comecei a seguir para o caveirão. Rastejando até o caveirão. E a troca de tiros continuava. Foi um momento de desespero, tá? Eu confesso que fiz várias operações policiais. Você já passou por isso alguma vez? Por diversas, mas essa foi mais intensa. 40 minutos de intensa troca de tiros. Foi extremamente difícil. Parecia duas horas, três horas. Parecia, parecia. Mas foi muito difícil, Clóvis, muito difícil. Além do barulho dos disparos, você chegava a ver a bala acertando perto de você? O Pedro Mota se escondeu atrás de outro poste. Depois aquele policial ali, que a gente mostrou no início. E as balas vinham de cima e batiam naquele carro onde eu estava, me abrigando. Eu vi as balas batendo assim. Você imagina só. Ali eu clamava por Deus, primeiramente. Depois, pelos policiais que atiravam contra os bandidos. Para dar tempo para os policiais do BOP chegarem, para socorrer a nossa equipe de reportagem. Eles chamam de contenção, para os bandidos não descerem enquanto o BOP não chegasse. Então, 50 traficantes armados com fuzis queriam descer. Estavam descendo já. Foi quando a tropa chegou, o BOP chegou, os policiais cercaram outro ponto com mais... Aqui, ó. Me escondi aqui nessa reta de escravadeira também. Eu saí daquela parte do carro. Os policiais do BOP chegaram. Foi o único momento que eu consegui me rastejar e chegar até o blindado e ser socorrido, graças a Deus. Mas foi extremamente difícil. Você está nessa posição aqui. Como é que... Vocês saíram juntos, aí foram resgatados todos juntos. Olha, o Pedro saiu depois que policiais do BOP chegaram até ele e falaram, pode correr agora. Atiraram contra os bandidos, ele começou a correr. Aí chegou até o carro e saiu de lar. Eu fui me rastejando até o blindado para conseguir sair daquele momento ali de terror. Foi cena assim de terror, olha só. Esse momento foi crucial, gente. É incrível isso aí. Para quem está assistindo isso, gente, não é filme não. Não, isso aí foi entrar na retrospectiva no final do ano. A realidade do Rio de Janeiro. As redes sociais eu vi hoje antes. Você viu isso? Já está viralizando na rede social. Cenas de terror. A retroescavadeira foi levada ali pelo pessoal da PM para tirar as barreiras. As barricadas. As barricadas. Os traficantes colocaram fogo em uma das barricadas, barricadas em chamas, para impedir o avanço do veículo blindado e da tropa também. Só que ninguém conseguiu avançar. Os policiais ficaram no meio do caminho, a gente também em meio à troca de tiros. Intensa troca de tiros. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Detalhe, tá? Essa operação aconteceu para sufocar o Comando Vermelho. Em outras comunidades também do Comando Vermelho. Só que os traficantes eram coados e ali na Penha resolveram atirar contra os policiais. Tem esse registro aqui, ó. Da guerra no complexo da Penha. Que coisa impressionante. Isso aí foi oito da manhã, mais ou menos. Então, como é que foi a linha do tempo? Você chegou aqui para trabalhar, que hora hoje? Cheguei sete horas. Sete horas. Coloquei o colete de prova de balas. Que horas você soube a sua pauta, que você ia fazer essa cobertura? Às sete horas. Às sete horas mesmo. Aham. Logo no início, coloquei o colete de prova de balas. Liguei para as fontes para saber onde estavam os policiais. E é sempre assim, né? Sei. Onde estão, é possível enxergar sempre aquele protocolo, né? Para garantir nossa segurança. Os policiais falaram, já, segura um pouco, porque aqui está meio tenso. Depois que acabar o confronto, você vem para gravar a retirada das barricadas. Fizemos exatamente isso. Seguimos outra equipe para retirar as barricadas de lá. O que aconteceu de indiferente que acabou nisso? O que aconteceu? Quando o Jardim sobrevoava, que gravou esse helicóptero, os traficantes continuaram atirando contra o helicóptero. Esperamos esse momento tenso acabar. Aí tinha silenciado. Opa, agora está tranquilo. Nessa hora, fomos para essa rua aí. Estão vendo agora. Quando chegamos lá, Clóvis, fomos surpreendidos. Não sou eu não, os policiais militares também, tá? Todos. Eu ia até gravar passagens nesse momento. Quando os policiais começaram a atirar. Eu me deitei no chão e fiz isso. Fez muito bem. Foi gravar o momento para representar os moradores. Vivem isso. Gente todo dia. Isso aqui sou eu. Nesse dia, hoje, a guerra no complexo da PEM. Imagina só quem mora lá. Imagina. Sofre isso todos os dias. E você, graças a Deus, tinha a orientação, o apoio da PEM ou colete à prova de bala, que a população não tem, Jardim. É uma loucura. Olha. E olha, o seu sangue frio de continuar trabalhando, fazendo o seu papel nessas condições, você merece todo o nosso respeito e reconhecimento, viu Jardim? Foi muito difícil, mas é necessário fazer isso para representar. A gente é porta-voz do povo, né? Mostrar o que as pessoas sofrem todos os dias. Infelizmente, esse ataque do Comando Vermelho e outras comunidades também, para dominar outras áreas que são controladas pelo terceiro comando puro, você imagina só, os moradores não aguentam mais. Cenas de terror todos os dias. Essa é a realidade que o Rio de Janeiro está vivendo todos os dias. policiais se abrigando para se proteger, a equipe também tentando se proteger e o morador em meio ao tiroteio. Olha só, uma colega nossa, ela está no SBT lá em São Paulo agora, a Nádia Haddad. Conheci. Foi fazer uma operação em Botafogo ali naquele morro, Dona Marta, e levou um tiro no pescoço. Infelizmente. Sobreviveu com um milagre. E você também, você sobreviveu por um milagre, porque as chances daquele policial, desses pessoal, antes de chegar ao reforço, olha, era muito contra vocês. Vocês tiveram, graças a Deus, a proteção divina aí. Eu confesso que eu, assim, as pessoas perguntam para mim, ah, você tem medo? Claro que eu tenho medo. O medo te dá o limite. Então, só ali era o limite para eu não avançar mais. Mas os policiais, eles tiveram uma estratégia de atirar contra os bandidos, para dar tempo da tropa de elite da Polícia Militar chegar, o BOPE. Então, graças a Deus, nesse momento, os policiais do BOPE chegaram. E foi essa hora aqui, ó, que eu consegui chegar até o blindado, me rastejando, né? Aham. Até o blindado, que não conseguiu levantar a cabeça, que estava tendo um intenso ataque de tiros. Os policiais do BOPE conseguiram me levar até o blindado e sair de lá tranquilamente. Mas foi uma cena muito difícil, Clóvis. Quanto tempo de jornalismo, Jackson? Há quase 20 anos. É, 20 anos. Você sempre quis ser jornalista? Sempre quis, adoro ser jornalista, mas é difícil cobrir, é difícil. Mas tem que ter paixão, né? Tem que ter paixão. O que é mais importante é levar para a pessoa, representar o que as pessoas querem falar. É verdade. Não conseguem falar. E aí você representou, olha, como poucos, o que o povo sente todos os dias. E eu estava vendo ali as pessoas elogiando você. Parabéns. Muito orgulho de trabalhar com você. Obrigado. Eu te admiro já há muito tempo e gostei de recebê-lo aqui. Muito obrigado. E como eu faço com meus convidados sempre aqui nesse programa, mesmo você sendo colega, pode escolher. Você quer água, café ou uma sopinha? Eu quero uma sopinha. Uma sopinha. Então leva lá. Com gentileza. Parabéns, querido. Muito orgulho de você. Muito orgulho de você. Obrigado, gente. Parabéns. Esse é Jackson Silva, senhoras e senhores. O orgulho do SBT. Vai lá, querido. Muito cuidado. Muito cuidado, hein? Obrigado. 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 Obrigado.